E aí Fala gurizada beleza hoje nós vamos comprar um carrinho vamos comprar uma arma vamos passar lá na favela para ver se dá para trocar um tiro com alguém lá e tentar roubar cara vamos tentar roubar alguém hoje eu não vou confirmar que eu vou conseguir não mas vamos tentar bom você já viram aí no banner né do do canal carro que eu vou pegar que é vou poder depositar essa cara eu vou pegar o céu tina o céu tinha porque ele tava barato cara eu vou pegar dinheiro só do carro porque eu vou equipar esse celta como vocês viram aí na foto ele equipadinho mas a gente vai equipar ele deixar ele tunado rapidão e invadir essas favelas aí comprar uma arminha aproveitar com o servidor tá com bastante gente cara vou tentar ir assaltar alguém né vai que dá vamos ver se o o pessoal aqui vai vai seguir certinho o role play né que isso é outra questão o dia tá chegando aqui já bem que é do lado e cara o banco e eu achei se eu tinha tava escondido cara tava escondido eu não tinha visto ele ainda não eu ia comprar a moto e tá aqui em compactos vamos ver vou carregar os mapas de novo não né aí tem a saveiro tem e tem um fiat touro e tem aqui o hyundai tem o sonata tem esse esse gol g4 cara tá 50 mil mas tem ele o mesmo ali embaixo pelo preço de 35 mil cara eu ia jogar mais um pouco para pegar ele mas eu ia demorar muito cara eu vou pegar esse dinheiro então resolvi pegar logo o céu tinha já tá chegando nele aqui e aqui tá aqui ó já tá na cor que eu quero pretinho eu não sei para que que bota nome no carro mas tá de boa e aí rapaz agora sim o bicho tá louco em vamos ver se ela tinha aqui vai vai fazer estrago só que agora antes de comprar a arma a gente vai lá equipar ele cara e vamos marcar aqui e vamos rezar para mim para não ter bandido aqui na região né servidor tá lotado e quem sabe e vamos dar um enter agora a gente vai tentar trocar algumas coisinhas cara isso aqui não dá tá tudo em francês cara sei lá o que que é essas porra aí aqui a gente vai conseguir pegar ó eu não sei o que que é isso isso aqui deve ser freio né tem um freio bom a transmissão e pegar a melhor transmissão aproveitar que tá de graça e não sei o que que é isso cara isso aqui é buzina então deixar que tá padrão mesmo a suspensão esse carro que tem ó o bichinho vai ficar arrastando ali ó o bichinho vai trocar essa cor também cara blindagem o carro não tem blindagem o para-choque e vou ver se esse carro que tem não tem também não e vamos ver aqui isso aqui deixa eu ver e não faz diferença nenhuma essa porra o que 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 é isso aqui e eu não vejo mudar nada cara e eu não tô vendo mudar nada 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 disso aqui então eu vou botar nada aqui a pintura agora sim eu vou tentar pegar uma corzinha mais escura cara e deixa eu ver aqui esse aqui já ficou já ficou um pouquinho melhor né velho vai com esse e a cor secundária vou botar um preto também deixa eu ver deixa preto aqui tá falando da bug né agora vamos 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 cadeira humm plaque pintura e turbo 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 tem que ter turbo chegou um carrinho ali atrás o carrinho tem tem tudo no carro dele mas esse aqui eu não vou mexer acho que é a roda e o último que é o vidro cara nossa senhora ficou até a parte da frente ali preto cara vamos ver vou botar isso aqui velho até o farolzinho ali ficou preto acho que já tá de boa hein taia agora a gente vai equipou o bichinho tá tá nervoso hein velho agora a gente vai passar no banco pra pegar o dinheiro tem que pegar o dinheirinho né e depois sei lá comprar a minha vai ficar de boa deixa eu ver como é que ficou aqui por dentro aqui dentro não muda muito nada não mas é a parte de fora meu bichinho tá um pouco mais rápido agora hein e a polícia ali velho polícia ali vamos devagarzinho aqui e chegar aqui eu não sei como é que tranca o carro aqui cara deixa eu ver fodeu hein eu não sei como é que tranca o carro aqui não velho tô desarmado deixa eu ver aqui F3 F1 não é o que que fez F1 o que que porra é essa ih caralho eu não sei como é que tranca o carro não velho eu vou acreditar que a polícia que tá ali ninguém vai roubar meu carro não velho deixa eu perguntar o policial aqui que eu sou novo né o policial cara esse cara o português o português volta pra Portugal cara volta pra Portugal ah porra esse cara aqui não tá agressivo bora pra Portugal vai deixa eu pegar o meu dinheiro aqui bora pra Portugal 6k bora pra Portugal que eu gravei aí só querendo me abusar aí já bora bora deixa essas porra aí velho eu não quero saber de vai vai entra bora o bagulho é botar medo nesses caras parado de comprar arma ali mesmo ali do lado já o carrinho dos caras ali é massa velho meus caras tão jogando um tempinho já também aqui ó esse aqui foi o mais em conta ô porra já passei do local vou deixar meu carro aqui na frente vou comprar rápido velho se não o pessoal pode ir não vou esperar esse cara sair eu não sou de um besta vai embora agora eu entro aqui aperta enter pistola essa aqui mesmo pronto sai 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 eu disse que perde a arma eu disse que perde o carro seu filho da puta sai sai daí caralho agora fugou velho e aí meu o bagulho aqui agora é assim ó agora eu vou dar armado nessa porra caralho agora o negócio a pegar e agora a gente vai lá a gente vai lá na favelinha cara passa lá dentro pra ver se você tem treta lá naquele lugar eu tô com muito medo de passar lá e tomar um tiro e morrer cara vou perder meu carro vou marcar aqui a favela a favelinha está aqui cara e agora começou a chover agora vai ficar doido deixa eu pegar uma parada aqui ah não porque apertava um botão aqui essa janela baixava cara vambora passar lá na favela velho vamos ver se o pessoal lá é é do mal assim estamos aí a 500 metros da favela agora é pegar aqui hein a hora que quando entra aqui o bagulho fica doido né eu não sei cara estou aqui pra provar isso eu não vou entrar por aqui porque aqui eu vou entrar no meio eu vou entrar lá no início da favela vamos ver se o bagulho é assim mesmo entrando com o carro todo escuro assim os caras vão pirar filho a chuvinha está massa aqui agora hein dá um toque especial aí na gravaciona vamos ver até agora eu não achei ninguém não hein agora tem ninguém aqui essa aqui é minha casa lá no servidor mas deve ter alguém morando aí ou não né não sei se dá pra comprar a casa do pessoal falaram que tinha pessoal malandro aqui pá estou até buzinando aqui nessa porra carai os cara tem um caô hein velho tem uma bicicletinha andando sopa ali ninguém roubou essa favela não tá com nada não velho porra de favela agora a gente vai ter que ir lá na vai ter que caçar alguém cara vamos tentar roubar alguém nessa porra aí vamos ficar andando por aí vamos ver se a gente acha alguém aqui pra ver se o cara obedece aqui o roleplay do assalto vamos ver vamos ver vamos ver eu já chamo o cara aqui pra roubar vamos ver mano na cabeça mão na cabeça vai mão na cabeça sem agir bota a mão na cabeça isso aí vira pra trás aí bota a cara pro lado do carro levanta a mão mandei baixar a mão tá com o dinheiro na mão tem dinheiro aí tem dinheiro aí tem dinheiro aí ô vagabundo fala alto aí rapaz dá pra ouvir não não tem dinheiro não ué porra como é que você não tem dinheiro rapaz tá com um carro desse tamanho aí o carro é desse cara aí ó você roubou o carro do cara também cara mas é ué porra como é que fica eu vim pra essa cidade aqui ontem como é eu vim ontem pra cá mano tem nada como é que fica cara eu tentei agora eu vou ficar sem dinheiro vou te assaltar e ficar sem dinheiro cara você tem que passar um mono aí véi ué cara eu não tem nada como é que eu vou te passar alguma coisa como que você não tem cara tô legal que você tem na sua mão dinheiro rapaz cara você que eu juro pra você que eu não tenho sabe quanto que eu tenho na minha mão eu tenho 120 então você tem dinheiro filho então passa como é que faz é da barra give cash espaço id espaço a pontinha tá bom peraí vou fazer se fizer uma gracinha já toma um tiro na cabeça não 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 tira aquele barra lá é tipo assim igual eu escrevi mas tira aquele barra lá tira os dois barra só vai dando espaço ah então é barra give cash 120 vota assim barra give cash espaço é mei d aí se passa a quantidade de dinheiro ah beleza beleza bora aí filho por isso vai chegar daqui a pouco meu irmão não tem todo o tempo do mundo não e aí filho chegou acabou de falar que eu perdi menos 150 é você falou que você tinha 120 isso aí irmão você tá cheio de dinheiro aí hein tá aí me enganando hein tô cheio de dinheiro cara eu comecei ontem rapaz eu tô te enganando que isso cara você falou que você tinha 120 cara agora você me deu 150 faz o seguinte faz o seguinte vai o seguinte eu não tenho dinheiro se quiser vai você pode me matar eu não tenho nada não tá de boa tá de boa você passou o dinheiro mas só por segurança irmão deixa eu furar esse pneu seu aí né pra você não tentar fugir e vir atrás fica aí eu vou vazar e se fico com a mão pra cima hein beleza beleza tô na moral isso aí fica na moral que a gente fica na moral aí pode abaixar a mão aí isso aí filho roubei 150 a manga do cara ele tá bom velho é porque é foda não dá pra você saber quanto dinheiro o cara tem velho deu um tiro no pneu ali só pro cara vinha atrás né agora ele vai ter que consertar o carro dele é rapaz deu certo aí hein deu pra assaltar o cara ali você viu o cara roubou o NPC isso não pode mais ele roubou o NPC então roubei o cara de volta o NPC ficou feliz agora ah caralho deixa aquele like aí velho deixa o like aí porque valeu valeu esse assalto aí se quiser mais vídeo assim deixa o like e se inscreva no canal se você não é inscrito beleza vou ficando por aqui e até o próximo vídeo falou tchau tchau